Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. A gente aqui tá dando salva. Ô Kevin, deixa eu falar pra você. Ele falou, beleza, cantou com o Pocho Malone. Eu queria saber a hora que ele subiu num par. Não, mas tem outra parada, gente. Tem. Tem o tal de Drake. É, mano, ele foi o único cara que conseguiu fazer isso, mano. O cara, mano, como é que foi? Ele que te deu salva, ele que quis gravar a sua música. Qual que foi a fita? Vai novinas, vai. Ele chamou no Instagram? Ah, para, cara. Chamou no Instagram. Que isso, vai novinas. Não, e aí? Foda, chamou no Instagram, tipo... Quando ele chamou, tipo, eu fiquei sem o que fazer. Aí, tipo, mandei o... Não, viado, imagina. Ele olhou e falou, mano, tô assim, não sei o que fazer, mano. Caralho, viado, eu não sei abrir a reagem também. Eu tô com a mensagem aqui ainda, acho. Tem, né? Tem. Eu chamei de 300, tá vendo mesmo, pode eu mais? Mas já foi, ó. Não, quanto foi? Foi, obrigado. Mas como que foi? Foi do nada, ele te chamou, mano? Esse é o meu. Caralho, foi mal. Não tá suado. Ele não sabe nem o tal dele. Piada. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Então, mano, ele me chamou no Instagram. Eu sem saber falar inglês, eu encaminhei para o meu empresário aí. Tipo, o meu empresário me passou por mim. Acho que o cara conversando, trocando ideia, várias ideias, mano. Qual que era o papo dele? Ele falou, mano, eu gostei muito da sua música, eu quero fazer um remix. Que é a música, ela é do tipo, aquela rebola pro pai. Maravilhosa. Aí, passou um tempo, a gente achou que ele não ia lançar, mano. Aí a gente mandou uma voz nova, pá, com o estúdio qualidade e tal. Ele falou, não, quero a primeira voz que é o sentimento, mano. Caralho. Essa música foi feita num site pornô, cara. Ah, como assim, mano? Papo reto. Você pôr ela num site pornô? Não, mano. Essa música foi feita a partir de um site assim, mano. O cara falou que tinha sentimento. Tipo assim, essa música a gente tava em Natal. Tava eu, meu produtor. Aí a gente tava zoando, mano. Olhando o bagulho de site, pá, que acompanhante. Aí eu, porra, tu vendo esse bagulho, mais engraçado é o comentário, mano. Ah, mentira. É o cara veio. É o cara veio. Ela falou o que tá escrito no começo da música, mano. Dali pra frente, por escrevendo, saiu, tipo... É lá do tipo, que graça, não é? Maluco, metrô, metrô, metrô. E tira que ela pegou. E você cancionou na hora, isso? Genial! Esse bagulho, porra, foda, mano. Até hoje eu vou lá dar uma olhadinha pra ver se tem alguma coisa. Mano, que dá uma viada. Mas lá, quando você começou a ler as paradas, você... Mas, mano, isso aqui dá uma música, na hora? Você vive em função disso, né? Mano, eu tava fazendo uma música, tá ligado? Só que a gente tem um descanso. Dá uma olhadinha ali pra... Aí eu procuro várias formas de fazer música, tá ligado? Pô, cara, tipo assim, eu vou no Google, às vezes, fala... Palavras que rimam com tam-tam-tam pra terminar a música. Ou então, palavras que terminam em A, pra rimar, tá ligado? Eu vou fazendo todo um estudo ali. Todo um estudo, né? Que tem uma hora que não tem mais como escrever espontâneo, né, mano? E nesse dia eu tava zoando, vendo a parada. Do nada eu vi o comentário, mano. Caralho, mano. Mas tava escrito da forma que começa a música, mano? Tava, mano. Se porra, porque não tem como voltar, não sei, mano. Tipo... Caralho. Tava olhando nela, pesquisando as mulheres não, hein, amor? A gru tava zoando, procurando música, porra. Mano, eu já fiz vídeo. Tava procurando música. Eu já fiz vídeo reagindo só ao chat de site. É engraçado. E aí na hora que você falou, é uma descrição mesmo do que a Mina gosta, do que ela faz. Caralho, aí ele te chamou e aí na hora que você mandou a gravação melhor, tipo, ele falou Não, 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 quero a primeira. Quero o sentimento da primeira música. Que foda, mano. E foi gravado lá no hotel, mano, microfone de mão e tal. Minhas músicas, a maioria foi assim, mano. Dinâmico? É. Acho que explodiram mesmo, foi assim. Natal, mano, foi na cidade de Natal que eu fiz. Pô, trouxe várias músicas. E ela do tipo, foi uma música que eu senti mesmo que, caralho, essa daqui vai explodir, mano. Você sentia isso? Porque eu fiz ela, tá bom, fui pro show, peguei a van voltando do show, eu falei, coloquei o fone, aquele momento que, tipo, parece que o tempo fechou, eu coloquei o fone, eu escutei e falei, caralho, explodiu. Caralho, isso. E é uma música dançante, tipo, suave, né? Essa música, a primeira vez que eu vi, eu já falei, é uma delícia essa música.